A gente conversa agora com o Sulby França, que está à frente da guarnição da Patrulha Marida Penha, instalada aqui em Açú. Sulby, fala um pouco sobre essa equipe que chega em Açú para atender as ocorrências. Bom dia, Jales. Bom dia, imprensa de Açú. É com muita satisfação nossa do que fazemos o 10º Batalhão. Nesse primeiro momento, a gente quer agradecer de primeira mão o comandante por estar depositando essa confiança. No finalzinho de novembro agora, foram formadas as equipes, não só de Açú, como de mais de cidades do interior, tipo como Patu, Pautos Ferro, Caicó e Corraio Novo. Todas essas localidades passaram por uma capacitação em Natal, juntamente com a coordenadora regional, que é a Tenente Coronel Soraya. Os dias da Patrulha do Açú, do UFET de Açú, foram nos dias 29 e 30. No dia 29, foi feita a capacitação na parte teórica, lá com elas em Natal, juntamente com as outras equipes. E no dia 30, a parte prática na cidade de Mossoró. Após essa capacitação, a gente retornou para a Açú e no sábado já demos o primeiro passo com a ação de divulgação do programa Patrulha Maria da Penha em Açú. Existe algum telefone específico para que haja denúncia? A denúncia é feita diretamente através do 190. Na medida que vai surgindo as ocorrências, a mulher assistida, a gente chama de assistida, ela pode ligar diretamente para o 190, a aguardação diária atenderá esse primeiro momento e aí a Patrulha Maria da Penha vai logo em sequência em apoio. Porque a atividade de fim da Patrulha Maria da Penha é justamente dar essa assistência à pessoa assistida, à pessoa feminina que estará necessitando. Sobre nesse caso a guarnição da Patrulha Maria da Penha é específica só para atender a ocorrência que envolva a mulher? Não. Em todo caso, todos nós somos polícia, né? Pode acontecer sim, a gente jamais vai se omitir de atender outro tipo de ocorrência. Mas a atividade de fim mesmo da Patrulha Maria da Penha, seguindo as coordenadas repassadas pela coordenadora regional, Tenente Coronel Soraya, é lidar diretamente com o pessoal ligado às medidas protetivas, com o objetivo maior que é a preservação da mulher. Sobre qual a chegada da viatura? Aumentou os casos em Açú, no caso denúncias? Já existe muitas denúncias, né? A Açú já tem um histórico, um bom histórico de violência contra a mulher. O início dessa Maria da Penha só veio mais a somar ainda, né? No tocando essa situação, mas no momento a gente não tem um certo histórico recente, né? De várias ocorrências. Nós estamos lidando agora com a estrutura, a parte estrutural da Patrulha. Iremos logo em sequência manter contato com o Judiciário, para que aí sim, a partir desse momento, a gente possamos receber os processos e dar andamento a visitar esse pessoal que está necessitando. A guarnição, ela atende as cidades que também fazem parte da circunscrição do 10º Batalhão? Sim, toda a área do Batalhão a gente vai dar assistência, inclusive a zona rural. Nesse primeiro momento a gente está executando um trabalho de visita, tanto as instituições para fazer parte dessa rede, como o CRAES, o CREAS, instituições escolares, né? E todas as comarcas que fazem a área do 10º Batalhão.